Música Namastê, Beach, meu nome é Emerson Você tá bem? Você tá legal? Quero saber Esse é um vídeo um pouquinho mais difícil Porque basicamente eu vou estar falando sobre Preconceito e desabafo E por que tudo isso? Porque em um dos meus vídeos eu falei Sobre uma coisa que me deixou muito indignado E tudo isso aconteceu pelo simples fato De eu ter feito um vídeo Onde eu falava que eu não concordava Pelo fato de um pastor que eu não acho Honesto intelectualmente Ser um novo presidente da Comissão De Direitos Humanos da Câmara Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui Eu não sou um cara preconceituoso Eu não tenho preconceito Nem com gente idiota e com gente Burra, então Não fique me atacando dizendo que eu não gosto De protestante, que eu não gosto de crente Porque isso é um absurdo, isso é uma mentira Eu não tenho que dar satisfações da minha vida pra ninguém Mas os meus amigos, os meus familiares Sabem que eu estou falando a verdade Porque eu tenho muitos, mas muitos amigos Não aqui na Austrália Mas no Brasil Que são crentes É, quando eu falo crente Eu não estou falando de forma pejorativa não Porque muitos deles se definem assim Porque eles creem na palavra da Bíblia Então, eu quero deixar aqui bem claro Que o fato de eu ter feito um vídeo Falando que eu acho um absurdo Esse pastor estar exercendo esse cargo Não é pelo fato dele ser um pastor Primeiro, esse senhor é um racista sim E é um homofóbico Por mais que ele fale que ele não é Tem aí milhares de vídeos na internet Que você pode comprovar Também não vou falar que não tem um lado positivo Porque ele é um ser humano Claro que como tudo na vida A gente tem um lado muito positivo E um lado muito negativo Mas de qualquer forma Ele continua sendo essa pessoa horrorosa Quer dizer, no balanço Se você coloca 50% do meu ponto de vista Tá 90% negativo 10% positivo Mas uma vez A minha reclamação Se refere ao ponto de uma pessoa que exerce esse cargo Ela tem que ser livre De qualquer tipo de preconceito Quando eu digo isso Eu acho um absurdo Um pastor Um padre Qualquer pessoa de qualquer religião Ou até uma pessoa que representa minoria Como um banda Negros Gays E afins Estar nesse cargo Por quê? Porque essa pessoa tem uma vivência De uma forma ou não negativa Referente a sobreaspecto E quem exerce esse cargo Tem que ser totalmente livre Desprovido De preconceito Esse é o meu ponto de vista Ok? Fim de papo aqui Mas o que aconteceu Que eu fiquei realmente espantado Essa quantidade absurda De evangélicos raivosos Que entraram no meu YouTube Me atacando Mas me atacando De uma forma tão negativa Me chamando de tudo quanto é nome Olha, quando eu falo evangélicos raivosos Eu não estou falando de todos eles não Porque eu não sou burro E eu sei que dentro do evangelho Dentro dessa crença evangélica Existem várias samificações Não existe uma base Que controla todas elas Cada um é uma célula E cada um sabe o que faz Com suas leis Com suas obrigações E para aí vai E a gente tem que convir Que existem muitas Muitas Mas muitas Com pessoas raivosas Com pessoas com um ótimo coração Com pessoas que te atacam Por qualquer coisa Com pessoas que não pensam Eu acho que se alguém Super mandar comer cocô A pessoa vai comer cocô Se mandar se matar A pessoa vai se matar Porque não tem explicação Porém Isso não serve para todo mundo Já falei isso no começo desse vídeo Existem evangélicos maravilhosos Evangélicos com bom coração Evangélicos que não aceitam tudo Como uma verdade absoluta Evangélicos que pensam E isso se exprime também Para católicos Eu não tenho paciência com ratazana de igreja Ou pessoas de qualquer outra religião Tudo tem que ser moderado A gente tem que saber Diferenciar o bem e o mal E quando eu falo Desses meus amigos evangélicos Que são maravilhosos Tem muitos que não aceitam Muitas coisas Mas eles respeitam Da mesma forma que eu Tem tanta coisa nessa vida Que eu não aceito E eu respeito Porque assim É a vida A gente tem que respeitar O ser humano A gente tem que respeitar O próximo Eu não consigo acreditar Numa religião Que instiga o ódio Uma religião que te ensina A odiar as pessoas A atacar as pessoas De forma gratuita Que tipo de religião é essa? Que tipo de Deus é esse? Bom, mas como muita gente Que me atacou E ficava falando Basicamente da Bíblia Então eu vou falar O que eu acho Sobre a Bíblia Bíblia Meu Deus do céu A Bíblia Esse livro Que causa tanta polêmica Nem vinha me atacar Mas a Bíblia Não é o meu manual De instruções Eu não sigo a Bíblia Eu não acredito na Bíblia Eu respeito Acho que tem muita gente Que gosta E usa a Bíblia Para usar de uma forma positiva Para fazer o bem Mas tem muita gente Que também usa a Bíblia Para fazer o mal E isso é uma coisa Que a gente tem que parar Para pensar Com muita atenção Primeira coisa Que eu tenho que te falar Cuidado com a interpretação Que você dá à Bíblia E quando eu digo Cuidado com esse tipo De interpretação Eu digo a interpretação Fundamentalista da Bíblia Que a Bíblia É um livro histórico Com mais de 3 mil anos E muito importante A gente não pode negar Mas Para para pensar Um livro que foi escrito Há mais de 3 mil anos atrás Em aramaico Depois foi traduzido Para o grego Depois para o latim Depois para um monte de língua Você tem ideia De quanta coisa Se perdeu No decorrer De todo esse processo? E mais que isso Não vou falar nem Das coisas que se perderam Mas uma palavra Que tinha uma força Absurda naquela época Hoje não tem O mesmo contexto E isso é uma coisa Que a gente tem que parar Para pensar Que é um exemplo A palavra abominar Há 3 mil anos atrás Essa palavra Não tinha a força Que tem hoje Então se você fala Abominar Significa que você está Ah Eu não sou um entendedor Da Bíblia Porque como eu falei Eu não leio E nem vem me atacar Falando É porque você não lê Porque você não sabe E você não pode falar Posso falar sim Porque eu não preciso Saber de tudo Para ter uma noção Do que é bom E do que é mal Eu não preciso experimentar droga Para saber que droga Não faz bem para mim Eu não preciso me jogar Numa ponte E ser atropelado Para um caminhão Para saber que eu vou morrer Então a gente tem que ter Uma noção Do que é bom E do que é mal E eu vou te dar um exemplo Da Bíblia Um só Que sempre me fez pensar De uma forma Um tanto quanto peculiar Bom Eu vou falar sobre Levítico O Levítico Era um código de ética Para uma sociedade De 3 mil anos atrás Das tribos da Judeia E olha Sinceramente Não dá para usar Todos esses códigos Depois de 3 mil anos Depois de tantas conquistas As coisas mudam As coisas evoluem Se fosse desse jeito Assim pau pau pedra pedra A gente mataria pedrada Mulheres que não casam virgens A gente escravizaria pessoas A gente extorquiria dinheiro E você que entende da Bíblia Sabe muito bem Do que eu estou falando Por que eu falo isso? Um exemplo do Levítico A escravidão Que é uma coisa Absolutamente normal Já foi superada moralmente Hoje a gente não consegue entender Esse termo escravidão Então é aí que eu falo Que a gente tem que saber Interpretar a Bíblia Se for interpretar do jeito Que está lá A gente tem que escravizar pessoas A gente tem que matar mulheres Então Hello Vamos pensar É para frente que se anda A gente não vive Há 3 mil anos atrás A gente tem um código De ética diferente A Bíblia tem que ser interpretada Pela luz dos conhecimentos E das conquistas Civilizatórias Eu já vou deixar bem claro aqui Que eu acho que todo mundo Tem direito a crença E não crença Então se você é crente Se você é muçulmano Se você é Seja lá o que for Ou se você não acredita Isso não é problema meu E eu te respeito Mas eu não respeito O fato de você me atacar Porque eu não sou crente Porque eu não sou evangélico Ou porque eu não sou da Umbanda Ou seja lá o que for Eu tenho o meu direito De pensar da forma que eu quiser Agora se eu não te aceito Eu não te ataco Não venha me dizer que isso não existe não Porque o próprio Silas Malafaia É um exemplo disso Ele diz que ele é contra a homossexualidade Mas ele tem todo o direito De exercer o horror que ele tem A homossexuais Se você fala que eu não tenho nada Contra a homossexualidade Mas que eu não aceito homossexuais Eu já estou embutindo na cabeça Das pessoas mais fracas Que aquele ser humano É um ser humano do diabo Que aquele ser humano É um ser humano errado Que aquele ser humano Não merece viver Que ele está cometendo um crime Então quando acontece qualquer crime Contra esse tipo de pessoa Já não está explicado O que que vem Atrás da cabeça Dessas pessoas mais fracas Que matam as pessoas Simplesmente por ouvir Num culto de que Homossexual não é gente Que homossexual está com o diabo incorporado Ah faça meu favor Francamente né E outra coisa A Organização Mundial de Saúde Já determinou Que homossexualidade Não é uma doença E sim Uma expressão da sexualidade humana Como o heterossexualismo Por exemplo Por isso Não é uma opção É uma condição Ninguém escolhe ser homossexual Eu estava assistindo um vídeo Do Felipe Neto Que olha Ele ganhou todos os pontos comigo Depois que eu vi ele falando sobre isso Ele dizia assim Você tem todo o direito De achar um negro Ou um homossexual Ou uma aberração Ninguém está tirando O seu direito de ser imbecil O que você não pode É contaminar a sociedade Com a sua imbecilidade Você pode ter a crença Que você quiser Mas se o seu Deus Joga os gays Para uma tortura Numa eternidade Num reino de fogo Esse Deus Não merece a sua fé Se o seu Deus Faz isso Ele não é melhor Do que aquele tal De diabo E não é que é Felipe Eu concordo Plenamente com você Por mais que tenha um monte de gente Que vai me atacar Agora que eu falei isso Eu tenho muitos amigos gays Eu tenho muitos amigos evangélicos Eu tenho muitos amigos negros Eu tenho muitos amigos idiotas Eu tenho muitos amigos inteligentes E eu respeito cada um Com sua diferença E quando eu expresso a minha opinião Eu quero ser respeitado E mesmo que você não aceite Mesmo que você ache Que eu esteja errado Você tem todo o direito Sim De discordar Mas Discorde de uma forma educada Tente me mostrar Que eu estou errado E não me ataque Não me xingue Não me fale esse monte de barbaridade Sabe por quê? Porque eu vou acabar achando Que todo mundo Da sua crença É igual a você E isso não é verdade Não é? Eu também Quando eu postei esse vídeo Eu tive o prazer De ter contato Até com O lado evangélico do bem Pessoas extraordinárias Tão inteligentes E eu tenho que aceitar Que a crença dela É diferente da minha E aí eu queria falar Sobre mais uma coisa Que também muita gente Principalmente os evangélicos Falaram Nesse meu vídeo Que esse pastor Ele só está defendendo O direito da família Mas o que é família Minha gente? A família lá Pela constituição brasileira Pelo menos Nas coisas que estão escritas agora É a determinação De um homem e uma mulher juntos Será que isso Realmente é família? Família pra mim É aquela Célula Que te dá amor Que te educa Que te ensina Se você tem uma família De duas mulheres Com uma criança E elas estão dando amor Ensinando o que é o correto O que é errado Isso é família E aí se você for parar Pra pensar nessa besteirada De que família É sempre um homem e uma mulher Então vamos falar De um exemplo Que acontece muito Aí no Brasil Pais que batem Nas mães Na frente dos filhos Pais que estupram filhas E eles continuam sendo família Não é? Então não venha Ser hipócrita E dizer que Uma pessoa do mesmo sexo Não pode ser considerada Uma família Porque isso é Hipocrisia Da sua parte Ah e outra coisa Também que falaram Nesses meus vídeos Imagina só uma criança Sendo educada Por um casal de lésbicas Que tipo de dano Isso causaria nessa criança Ela se transformaria Numa lésbica Gente do céu Vamos abrir a cabeça E vamos parar Pra pensar De uma forma coerente Se o fato De uma criança Se transformar Em lésbica Porque está sendo educada Por duas mulheres Então não existiria Povo gay Por que? Ué Se você tem um pai E uma mãe Você está tendo exemplo Do que é heterossexualidade Então como é que Como é que um pai E uma mãe Pode ter um filho homossexual? Como? De onde é que vem o exemplo? Então vamos raciocinar Como dois e dois Está quatro Não é? E outra coisa também Eu dei a sorte De conhecer Uma família Dessas bem horrorosas Mesmo Sabe? Que discriminam todo mundo Que achavam que todo mundo Era uma abominação Que todo mundo era Do diabo Até o dia Que essa família Teve um acidente E o filho Quase morreu E sabe o que aconteceu? Ninguém parou pra ajudar Ninguém E a única pessoa Que parou pra prestar Socorro pra essa família Foi um senhor Negro E gay Desses gays Assumidíssimos Bem efeminado Agora imagina Uma pessoa Tosca desse jeito Que fala que todo mundo É do diabo Vem uma pessoa Que estava em companhia Do diabo Pra salvar o seu filho Você acredita que A partir daí Ele mudou totalmente A forma de pensar Ele viu que o Deus Está na bondade Que o Deus está no Vamos ajudar o próximo Então será que não dá Pra você pensar Dessa forma também? Não dá pra você pensar Que Deus é amor? Se é que Deus existe? Eu não sei se Deus existe Eu sinceramente Eu acredito numa força Já falei isso Se essa força Se chama Deus Então eu acredito em Deus Mas eu acho que existe Uma força dentro de mim Que me faz pensar Que me faz acreditar Que eu tenho que proporcionar O melhor pro ser humano Que eu tenho que acreditar No melhor do outro Que eu tenho que fazer O melhor de mim Que eu tenho que fazer De tudo Pra que a minha vida E a vida das pessoas Que estão ao meu redor Seja sempre Sempre maravilhosa Seja sempre uma bênção Como tantas pessoas falam Então por favor Esse vídeo serviu mais Como um desabafo Pra você parar de me atacar Só por eu pensar Diferente de você Mas isso não te dá O direito de se achar Melhor do que eu Porque você não é Bom, é claro que esse recado Não serve pra todo mundo Porque tem muita gente esclarecida Muita gente do bem Muita gente que pensa E muita gente que sabe Que respeito é bom E a gente gosta, não é? Então se você quiser ser respeitado Aprenda a respeitar o próximo E aí você pode ter certeza Que a sua vida vai melhorar E muito Então é isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê No próximo vídeo Tchau